O evento em comemoração aos 10 anos da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ocorreu no Salão de Recepções do Superior Tribunal de Justiça e contou com a presença de vários ministros, juízes e autoridades. A diretora-geral da Infam, ministra Maria Tereza de Assis Moura, destaca o porquê da comemoração. Há 10 anos a Infam está tentando melhorar esta qualidade prestada pelo magistrado para que isso se faça de uma forma mais ética, mais humana, que o magistrado possa conhecer a realidade que ele julga e que possa aprofundar os seus conhecimentos. Pela primeira vez, foi dada a comenda do mérito em educação judicial pós-mortem ao ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, o principal idealizador da escola concebida para desempenhar papel institucional e constitucional de grande relevância na formação de juízes em todo o Brasil. Ele sempre buscou alguma coisa que pudesse fazer com que o juiz fosse mais inteiro, mais preparado para a função judicante. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campo Vilmarques, ressalta a importância da Infam. Penso que nos próximos 10 anos serão de extrema valia. Por quê? Porque nós saltamos agora a situação de tecnologia da informação, o acesso remoto absoluto da população aos processos. Esse fato por si só vai exigir da Infam um aprofundamento em cursos que visem especificamente aprimorar a celeridade e a qualidade de julgamento dos processos no âmbito do Poder Judiciário brasileiro. Quem acompanhou de perto a criação e o caminhar da Infam nesses 10 anos, conta como manter os juízes atualizados com temas importantes da sociedade moderna. Hoje, um magistrado, quando se faz juiz, necessariamente ele deve passar por um longo curso de 4 meses de formação inicial, onde tratamos temas ligados à ética, humanismo, políticas raciais, questões de gênero, gestão de pessoas. O aperfeiçoamento daquilo que já foi feito é o futuro da escola.